Música O setor de recursos humanos da Câmara de Vereadores é o que cuida dos trabalhadores da casa. Ele é o responsável por questões referentes a folha de pagamento, direitos, promoções, avaliações de desempenho, dentre outras. Música A diretoria de recursos humanos é o setor responsável pelas exonerações, nomeações, pelo controle, a documentação dos servidores, dos vereadores, dos estagiários, pelo controle da efetividade, pelo lançamento das informações do sistema de gestão de pessoal, o que gera folha de pagamento. Música Todos eles atuam conforme as demandas da vida funcional dos servidores. Música O planejamento para o ano de 2019 é a implementação das ações e rotinas de trabalho de modo a se adequar ao E-Social, que é um programa do governo federal que visa o envio das informações relativas aos trabalhadores de forma unificada e que será obrigatório para os órgãos públicos a partir de janeiro de 2020. Música 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 Música